A culpa é da saudade que causa esse supor Tá saindo pelos foros e me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia não vem falar que é fraqueza minha A culpa é da saudade que causa esse supor Tá saindo pelos foros e me desmanchando aos poucos E dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? 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 Alô, Liberdade, o Linha Ocho. Alô, Diamante. Alô, Subulhu, alô, Bacia, Ronaldo Bahia. Essa aqui é o povo gosta. Essa aqui é o povo gosta. Alô, Subulhu, alô, Subulhu, alô, Bacia, Ronaldo Bahia. Essa música é minha música nova aqui agora, hein? O Uber. Essa tensão, essa tensão. Esse triângulo de amor dessa vez eu tô só. Música de Uber. Inédita. Atenção. Eu não imaginava te encontrar com outro cantor. E muito menos de ver te contadas com alguém que não fosse eu. Parece um pesadelo, você anda pelo outro. Beijando como nunca me beijou. Atenção. Atenção. O que é isso?